Olá pessoal, hoje vou-vos trazer aqui uma compilação de alguns produtos, digamos, mais luxuosos que eu já recebi da Gearbest para fazer análise e que são produtos que efetivamente eu utilizo no meu dia a dia. Como podem esperar, eu recebo muitos produtos de lojas, de marcas, alguns produtos eu posso ficar com eles, outros produtos tenho que devolver e claro que alguns produtos também ficam comigo, mas eu também não lhes dou utilidade. Há alguns que eu faço aqui boas, há alguns que eu depois arrumo para depois poder utilizar como um comparativo e há efetivamente um conjunto mais pequeno de produtos que eu vou utilizando porque gostei do resultado e como tenho o produto comigo, acabo por lhe dar utilidade. Eu posso considerar que isto acaba por ser luxo porque se eu não tivesse este canal no YouTube quase de certeza que não ia estar a comprar todos os produtos que eu vos vou mostrar aqui porque não me iriam fazer falta e também não iria ter dinheiro para estar a comprar todos. Claro que como os tenho e como os posso usar, claro que para mim em termos tecnológicos é bastante interessante. Agora, o que eu quero dizer é que se calhar alguns produtos até seria capaz de os comprar, é claro que como eu estou dizendo não são todos, se calhar alguns produtos até posso ter para funcionalidades diferentes, mas como os tenho vou utilizando e claro na questão dos telemóveis eu se não tivesse um canal no YouTube e não falasse de tecnologia não iria estar a tocar de telemóvel quase de dois em dois meses. Iria comprar um telemóvel e seria um telemóvel para me durar dois anos. Portanto, isto é mesmo só para mostrar aqui também o apoio que efetivamente a Gearbest me tem dado e efetivamente eu acredito que se não tivesse o apoio que já tive de certas lojas e apesar de tudo a Gearbest é uma das lojas que mais me apoiou desde o início porque já sabem, isto as lojas geralmente apoiam quando têm retorno, quando sabem que têm retorno, as marcas apoiam quando sabem que vão ter visualizações e que vai ter muita gente a ver e que vão ter a marca divulgada. Portanto, quando estamos sempre no início não é muito fácil a gente conseguir às vezes alguns produtos para falar. Quando começamos, muitas vezes nós compramos produtos ou têm que ser amigos que nos emprestam e depois vamos construindo o canal através disso. Eu comecei sempre o canal mais ao estilo de hobby, ia falando ao início das coisas que tinha, ia falando de tutoriais e foi assim que as coisas arrancaram e depois claro que comecei a ganhar algumas visualizações, comecei a ganhar mais pessoas a seguirem-me e as coisas vão sempre escalando e seguindo em bola de neve. Mas pronto, eu vou-vos mostrar efetivamente aqui, digamos, acho que são 10 produtos que eu utilizo no meu dia-a-dia, são 10 produtos que são luxo, que não são essenciais, isto quase em tecnologia é quase tudo luxo, se formos a pensar bem, mas vou-vos começar já por 3 produtos que não estão aqui, eu tenho já ali organizado para trazer para aqui, mas são 3 produtos que são maiores e efetivamente quando os recebi foram produtos muito interessantes. Posso dizer que um dos produtos mais interessantes que eu recebi foi a Ninebot da Segway, que é basicamente uma espécie de Overboard e posso dizer que nunca tinha testado nada assim, portanto foi realmente uma experiência muito interessante. Foi através desse Ninebot que eu tive o primeiro contacto, por exemplo, com o Nuna Agonia e que fizemos um vídeo em conjunto e foi realmente uma coisa muito interessante e muito diferente. Também no seguimento dessa Ninebot eu também tive a Trottinette da Xiaomi, que também para mim foi um método de transporte muito interessante e um método de transporte diferente também. Acabam por ser dois gadgets mais direcionados para o exterior. Depois também outra coisa que eu tenho e que eu utilizo todos os dias, que é a televisão da Ayer de 49 polegadas que eu tenho no quarto e é efetivamente também uma televisão que a Gearbest me enviou. Nesse caso o meu receio era que ela viesse partida ou que não viesse bem acondicionada, mas não tive nenhum problema. Se não me engano o Bernardo Almeida fez um vídeo também sobre a televisão da Ayer e no caso ele vinha partida. Quando a recebi havia aqui alguma preocupação dela vir em condições, mas chegou, continuou a utilizá-la todos os dias e ela continua aqui a funcionar. Tirando estes três primeiros produtos que não vou pôr aqui na mesa porque são muito grandes, ainda me falta falar de MyShed. O que vos posso dizer é que um dos primeiros produtos assim mais luxuosos que eu recebi foi mesmo o meu primeiro drone a sério, que foi aqui um Mavic Pro. E posso dizer que fiz bastantes vídeos e ainda hei de fazer mais vídeos e para mim este foi o primeiro e continua a ser um dos melhores drones em termos de duração da bateria, em termos de alcance, em termos de qualidade de imagem. É claro que agora já existem muitas mais alternativas, a DJI já lançou outros drones, mas posso dizer que na altura em que eu recebi este, isto para mim foi mesmo daquelas coisas que nunca tinha tido um. Portanto, foi uma surpresa conseguir falar de um drone deste género no canal. Uma daquelas coisas que para mim foi das mais extraordinárias foi poder analisar este projetor laser da Xiaomi. Aqui é um projetor de 1080p que posso dizer que até hoje eu já testei bastantes projetores, claro que nunca testei assim projetores tão caros, já testei projetores dos 50€ e este é dos mais caros, mas posso dizer que este é daqueles investimentos em que se consegue ter a melhor imagem. Eu não vou fazer aqui as análises, não vou falar outra vez dos defeitos, das coisas boas, mas posso dizer que como projetor, este é dos melhores projetores que efetivamente já alguma vez testei, já testei alguns quase na mesma gama, mas este efetivamente é dos que eu tive melhores resultados. É um projetor que eu utilizo pelo menos uma vez por semana ou tento utilizar uma vez por semana para ver uns filmes ali na minha parede enorme e efetivamente fico com uma sala de cinema autêntica. A coluna frontal também é excelente. Eu nem preciso estar a ligar isto a um sistema de som e já é o suficiente o som a sair da frente. E ter a imagem grande ali na parede é mesmo uma coisa extraordinária. Vamos pôr isto aqui um bocado para o lado e posso dizer que isto também foi um dos aparelhos mais caros que eu recebi aqui da Xiaomi e da Gearbest. Tenho então aqui mais uma coisa da Xiaomi, desta vez é o aspirador da Xiaomi da segunda versão e posso dizer que isto é uma das melhores compras que vocês podem fazer. Eu não vou fazer publicidade, mas posso dizer que este aspirador efetivamente facilita bastante a vida em casa porque cada vez uma pessoa tem menos tempo. Portanto, isto é daquelas coisas que se calhar isto é um luxo que se calhar não precisava e isto é um luxo que é útil. Ou seja, é claro que isto acaba por ser um luxo mais desnecessário, assim por dizer, e neste caso não considera tanto um luxo, mas uma utilidade para casa e efetivamente é um aparelho que nos ajuda a ganhar tempo porque não temos de estar a aspirar a casa tão frequentemente. Quer seja esta versão ou a primeira versão. Vamos continuar aqui. Depois, não é assim uma coisa muito luxuosa, mas é uma coisa que eu costumo analisar bastante e é as boxes Android. E posso dizer que a box Android da Xiaomi, a Mi Box Internacional, foi a box que eu utilizei mais vezes no ano passado. Isto especialmente por causa do Netflix. Anteriormente no quarto não tinha uma televisão com Netflix, portanto utilizava a box. Agora claro que já tenho a televisão com a Netflix, não preciso tanto, mas foi um dos aparelhos que eu mais utilizei e não é assim tão caro. E agora já temos a Mi Box S, podemos ver que é basicamente a mesma coisa, mas isto é daquelas coisas que, pelo menos para quem utiliza Netflix e não tem televisão que suporte Netflix, é um investimento bastante interessante e claro que depois podemos usar code e podemos usar muitas mais outras coisas, mas é da box Android que eu mais utilizo. Vamos ver aqui o que é que eu tenho mais. Depois, na vertente de áudio, os meus headphones favoritos continuam a ser aqui os Feel Diva e isto são os melhores headphones que eu testei dentro da gama dos 150 a 200 euros. São os headphones que eu utilizo sempre que vou de viagem, sempre vou para algum lado. E aqui para terminar, vou-vos mostrar o meu portátil de gaming e o meu portátil para edição de vídeo. Eu acabo por utilizar de forma separada. É claro que se fosse a comprar, comprava um portátil que fosse para fazer as duas coisas. Ou seja, o portátil que eu tenho de gaming também me serve, claro, para editar vídeos. Mas eu acabo por separar as coisas e assim tenho sempre um backup para se for preciso e se um portátil me deixar de funcionar, tenho outro. E pronto, pessoal, estão aqui os últimos produtos que eu recebi. Um portátil da MSI para gaming com uma GTX 1060. E posso dizer que é o portátil que eu utilizo para jogar os meus jogos no HTC Vive, nos óculos de realidade virtual. E claro que também daria para editar vídeos. Mas eu para editar vídeos, acabo por preferir aqui um portátil mais dedicado, que é o portátil da Xiaomi. Aqui o de 5.6 polegadas. Também com 16 GB de RAM, com um processador Intel i7. E é basicamente o portátil que eu utilizo todos os dias para editar estes vídeos que vocês veem no canal. E pronto, pessoal, está assim aqui a minha lista dos produtos. Aqui um demonstrativo que efetivamente eu vou utilizando alguns produtos. É claro que eu tento sempre aproveitar os produtos que vou recebendo e tento sempre dar-lhes de utilidade. Porque assim também depois, mais tarde, pode-me ter escapado alguma coisa quando eu fiz a análise. E assim posso voltar a fazer um vídeo se realmente me escapou alguma coisa muito importante. Mas como podem ver, tendo em conta que isto é um hobby, eu considero-me bastante sortudo. Porque já tive aqui produtos, como podem ver, bastante interessantes. E que eu acredito, claro, que se não me tivesse aventurado neste mundo e não tivesse arriscado, claro que nunca iria ter a possibilidade de ver tantas coisas. E claro que aqui de fora acabam por tentar sempre os telemóveis. Eu neste momento ando aqui com o Honor Magic 2, telemóvel com slider e com um ecrã inteiro, que é excepcional. Mas isto como eu vou sempre trocando mais ou menos telemóvel, por normal eu costumo andar com o OnePlus, OnePlus 6, 6T, nem considero aqui nesta lista porque acabam por ser uns produtos que eu vou sempre variando. Enquanto que estes que eu falei aqui, que estão na mesa, mais os que eu falei no início do vídeo, que não estão aqui por serem maiores, são efetivamente os gadgets que eu mais uso em casa, que a Gearbest me ofereceu e que apoiou e que realmente eu acho que fizeram diferença porque puderam proporcionar aqui experiências diferentes. E claro que é como tudo, eu gosto de experimentar coisas baratas, gosto de experimentar coisas caras e também aqui para ter uma ideia de quando uma coisa é barata e vale a pena, ou como uma coisa é barata e realmente não vale a pena e quando as coisas também são caras e valem a pena ou não. Eu acho que, efetivamente, considero-me sobretudo porque posso experimentar muita coisa, posso ter aqui, digamos, uma base de dados em que eu vou comprando as coisas, vou tendo noção das coisas e depois vou-vos passando esse conhecimento e também espero, às vezes, ajudar-vos a fazer a melhor escolha perante o orçamento que vocês têm e, pronto, também a expectativa dos produtos que vocês têm. E pronto, pessoal, para o vídeo também não ficar muito comprido, espero que tenham gostado aqui deste vídeo um bocado diferente, a mostrar-vos aqui produtos que eu realmente utilizo no meu dia-a-dia e que me ajudam aqui no dia-a-dia, quer seja para editar vídeos, quer seja para aspirar, quer seja também para me distrair e para vos proporcionar aqui umas filmagens diferentes. Portanto, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se quiserem que eu vos traga vídeos assim, deste género, em vez de serem agora produtos de luxo, ou, por exemplo, os produtos mais baratos que eu também uso, também posso trazer, é uma questão de me deixarem ideias nos comentários e eu depois vejo e se calhar trago-nos mais vídeos assim, com alguns tops de produtos ou algumas gamas, coisas assim mais neste tipo de vídeo. Portanto, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que está a receber novidades e vemos-nos no próximo vídeo.